Gente, o programa Fica a Dica hoje é muito especial e vocês vão saber porquê. Como todos os programas são especiais, cada um a gente abrange um tema, uma marca, alguma tendência, né? Mas pra gente hoje, pra mim especialmente, eu vou falar de uma marca que faz parte da minha história na moda. E faz parte da minha história em Piracicaba da moda. E que agora vocês vão ter o prazer de encontrar aqui no Júlio Guedes, porque nós já fizemos a coleção de verão. Já está chegando na loja e é uma marca muito querida e eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, que é a Osclin. É, então a partir do verão agora, nós estamos com a coleção, com as coleções da Oscar. A coleção de verão está chegando. É uma marca que assim, ela surgiu de um sonho de um médico que é o Oscar, né? Que ele fazia esportes radicais, esporte na neve e ele não encontrava as roupas adequadas pra ele. Então ele mesmo começou a pesquisar e a fabricar as roupas e mochilas que seriam úteis, né? Pra ele fazer esse tipo de esporte. E deu muito certo e os amigos começaram a pedir. Então a Osclin surgiu daí, desse grande insight, né? Dessa necessidade do próprio Oscar de precisar desse tipo de produto. E tomou essa proporção que vocês conhecem e que é uma marca conhecida no mundo inteiro. O que é muito legal da Osclin é o cuidado que eles têm com a matéria-prima, com o produto que trabalham. Eles têm várias linhas, né? E trabalham muito também com a sustentabilidade. Inclusive tem alguns produtos da Osclin que eles são até edição limitada pra que não afetem o meio ambiente, né? Então eles têm esse pensamento, eles têm esse cuidado. A coleção masculina. Bom, os meninos já conhecem a Osclin. Ela tem as t-shirts em várias modelagens. As mais largas, as mais justas. Sempre as estampas super descontraídas. Lembrando praia, lembrando natureza, lembrando alto astral. Sempre uma moda muito leve. Os tênis que eles fazem lançamentos e assim, como fala, é uma marca de vanguarda, né? Nessa linha dos tênis. Eles sempre estão lançando os modelagens novas de tênis, seguindo as tendências. Só que seguindo as tendências, mas não deixando o DNA da marca. Que é o que a gente vê, né? Você vê uma peça da Osclin de quatro anos atrás, cinco anos atrás, você sabe que é Osclin. Porque o DNA é muito forte, né? Então o masculino tem toda essa pegada descontraída que os homens gostam bastante. Tanto nas bermudas, na sunga, nas t-shirts, né? Em moletom pro inverno. Quer dizer, é uma moda bárbara. E é uma moda muito confortável. E agora aqui no Júlio Guedes. Já o feminino, vamos falar que... Às vezes eu vejo peças da Osclin, eu imagino... Eu falo assim, não. Ela, com certeza, parece uma moda que tem muito a ver com arquitetura, né? Eles trabalham essa moda e tem esse DNA muito forte. Então, trabalham muito com linho, trabalham muito com tecidos naturais também, né? Tem essa pegada também de frescor, tem a linha de tênis feminino. As bolsas de pirarucu, que são bárbaras. E nós vamos ter aqui essas bolsas incríveis, né? Quer dizer, veste aquela mulher realmente que gosta desse estilo de roupa, né? Que não é muito preocupada em uma roupa que marque muito as formas. Mas também tem toda uma feminilidade nas roupas, nas peças. A gente gosta muito da moda feminina da Osclin. Então, a nossa compra de feminino é muito bacana. E é muito direcionada realmente pra que a gente mostre esse DNA da marca. Que a gente passe realmente esse DNA da marca através dos produtos que vão ter aqui na loja. Não deixando de falar também dos acessórios que são importantes. Como eu falei, das bolsas, né? Mas não tem só as bolsas. Tem tênis, às vezes tem colar. Tem muita coisa bacana que a Osclin faz e que compõe com a marca, né? Então, a gente gosta de vender moda. Vocês sabem o quanto eu gosto e o quanto eu trabalho com isso. E a Osclin é muito moda. Eu acho que o traço de moda nas coleções da Osclin vem muito forte. E como eu falei pra vocês, sempre respeitando o DNA da marca, né? Além de qualidade, além daquela roupa que você coloca, você se sente bem. Você sabe que você está bem. Então, homens, mulheres de Piracicaba e região, agora vocês encontram as coleções aqui no Júlio Guedes, tá? As coleções da Osclin. Então, ó, eu e minha equipe estamos esperando vocês. A gente vai estar postando muita coisa. Já está chegando. Já chegou tênis, já chegou t-shirt, já chegou feminino, né? E vai chegando. E as coleções estão incríveis aqui no Júlio Guedes. Então, ó, espalhem a notícia Osclin aqui no Júlio Guedes. E as coleções estão incríveis aqui no Júlio Guedes.